Olha, a cotação das ações da Vale, ela tá na mínima dos últimos anos, inclusive tá abaixo de um período ali dentro da pandemia. Ela já não veio muito bem e só nesse ano tomou mais uma paulada. Isso faz com que muitos pensem que a Vale é uma armadilha nesse exato momento. Mas a beleza do mercado financeiro é que, mesmo fato, muitas vezes tem visões diferentes. Enquanto tem gente que diz que é armadilha, tem gente que diz que é uma grande oportunidade, uma oportunidade da década. E será que a gente tá diante mesmo de uma oportunidade como a gente teve na década passada? Quando as ações da Vale chegaram a subir mais de mil por cento, isso sem nem considerar os dividendos? Bom, no vídeo de hoje eu vou tentar te ajudar a responder essa pergunta e eu vou passar por três grandes temas aqui, tá? O primeiro, por que a Vale caiu tanto? Segundo, quais são as teses otimistas? Qual é o lado meio cheio do copo e as oportunidades aí pra quem investe em Vale? E o terceiro, como responder se vale a oportunidade da década? Será que existe uma única resposta? Vamos lá começar aqui com por que a Vale caiu tanto pra isso. Deixe teu comentário se você tem Vale ou não. Antes de eu falar qualquer coisa, deixa o dedo no like. E antes de explicar essa história, se você tá assistindo esse vídeo no dia 24 de setembro, saiba que as vagas pro Mestres do Capitalismo estão chegando ao fim. Enquanto eu gravar e tiver essa cartola aqui atrás, elas ainda estão abertas. Mas se você estiver assistindo esse vídeo alguns dias depois da data de publicação, elas podem ter acabado. Pode conferir isso apertando aqui no primeiro link na descrição. e se você quiser ter acesso ao treinamento mais completo que eu já fiz sobre como organizar as finanças, aumentar a renda e multiplicar o seu patrimônio com bons investimentos. Beleza? Primeiro link aqui na descrição. Enquanto isso eu vou explicando aqui por que a Vale caiu tanto. Pra isso, um contexto. A Vale é uma mineradora gigante aqui no Brasil. O principal produto da Vale é o minério de ferro. É uma matéria-prima usada em várias e várias indústrias. Pra citar algumas, como a da fabricação de casas e carros, eletrodomésticos e outros produtos. Ela tem uma ligação muito grande com essa commodity, que é o minério de ferro. E isso pra muitos já é um grande problema por si só. Tem muitos analistas que falam aí que o setor tá fraco, que seria hora de vender. Porque os preços do minério na China enfraqueceram ainda mais nas últimas semanas. Ontem mesmo a manchete do Valor Invest já falando da Vale e sobre a queda no minério impactando ainda mais as suas ações. Se você quiser entender melhor o que tá acontecendo, presta atenção no que eu vou te falar aqui. Que a China, ela recentemente cortou a sua taxa de juros. Isso aqui na tentativa de dar um basta aí no seu arrefecimento econômico. E fizeram isso depois de os dados econômicos se mostrarem mais fracos do que o esperado no período. Só que essa tentativa, ela não surtiu o efeito. A economia chinesa segue estagnada. E os analistas ainda citam que os preços do minério de ferro seguem pra baixo porque os produtores estão superando os problemas de oferta pra aumentar as exportações. Logo, nada mudou na China que pudesse impulsionar os resultados da Vale. Na verdade, foi até pelo contrário. Depois de um novo topo no início de julho, a cotação no minério de ferro voltou a despencar. E agrava ainda mais a situação que essa crise vem desde 2022. Só que tem algo que praticamente ninguém tá falando sobre a Vale que eu já vou te mostrar. Até porque a Vale, ela é um exemplo muito claro de como o mercado financeiro funciona. Estão falando aqui de uma empresa quase centenária. A gente tá falando de uma das maiores mineradoras de ferro do mundo. Que existe já há mais de oito décadas. Tem uma operação gigantesca que emprega milhares e milhares e milhares de pessoas. Que exporta pro mundo todo. É aqui brasileira, que é um país forte no ramo de commodities. E talvez seja por isso que tem gente que pensa aí como o Bruno. Falou aí que quem não tem Vale é louco. Ao mesmo tempo, ela vem sofrendo pra caramba nesse ano. Em que outras empresas com múltiplos bem mais elevados, como a WEG, vem subindo bastante. Ou pra citar outros exemplos, né? A BRF, uma empresa que tá ligada a commodities, também vem subindo bastante, quase 100% nesse ano. Outros casos aí um pouco mais peculiares, como o da Ambipar, trazem uma alta de mais de 300%, quase 400%. E vários investidores ficam na dúvida, né? Se o cara não tem Vale, ele pensa... Poxa, eu aproveito pra comprar. Será que o que tá acontecendo agora não é a mesma coisa que aconteceu ali entre 2011 e 2016, quando quem comprou ganhou muito dinheiro posteriormente? Ou ainda quem tem Vale e vê aquela ação ali sempre ficando pra trás. Sempre sendo a pior da carteira. Sempre caindo. Pensa... Poxa, será que é hora de vender, me desfazer disso e ir pra próxima? Enfim, um dos investidores que passou aqui pela nossa sessão gratuita de consultoria de investimentos, ele tinha uma dúvida parecida com essa. Nesse caso, esse cara tinha dinheiro investido na Vale, tinha 700 mil reais ali e estava super otimista, né? Era a maior posição da carteira dele. Esse cara não corria riscos extremos, né? O patrimônio era de mais de 10 milhões de reais, ele tava bem diversificado, só que ele sentia que ele não tinha uma estratégia. E ele falou pra gente, olha, eu tô comprando o Vale, que é uma empresa quase centenária, porque não para de cair, então eu vou montando mais e mais posição, que quando subir aí vai compensar tudo. É pra ver que isso não é uma estratégia por si só. Ele tá basicamente comprando porque a empresa tá caindo. E ele sabia disso, por isso que ele nos procurou, né? Por isso que ele teve essa sessão gratuita de consultoria de investimentos, que acabou ajudando muito ele a entender pequenas mudanças que ele poderia fazer na composição do patrimônio dele pra reduzir o risco e aumentar o potencial de retorno da carteira de investimentos dele. E também entender o que é investir com uma estratégia muito clara de investimento. E a oportunidade que esse investidor teve, a gente tá abrindo agora pra ti também. Você já passou aí dos 100 mil reais de patrimônio acumulado, daqui a pouco 300 mil, 1 milhão, 2 milhões. Quer ter uma segunda opinião sobre a sua carteira de investimentos? Não quer mais se dedicar tanto tempo a ela? Quer passar a investir com mais clareza e com estratégias? Eu quero te convidar para uma primeira sessão gratuita de consultoria de investimentos. Segundo link na descrição, só apertar lá, preencher um rápido formulário, vai entrar em contato contigo ligando de um dederê do teu estado. Pra ver se a gente consegue te encaixar aí na agenda de um consultor do Clube do Valor. Se você quiser conversar conosco, o segundo link é aqui na descrição. Enquanto eu vou te mostrando a tese otimista, tá? Os motivos, o lado meio cheio do copo pra comprar vale, que contrapõe a tese pessimista de que o minério tá num período muito ruim, de que a China só vai piorar, de que se o minério não se recuperar, a vale não se recupera. Enfim, presta atenção aqui no lado mais otimista, pra depois eu te ajudar a responder se é oportunidade ou não investir em vale. Como sempre saber qual ação ou quais ações são ou não uma oportunidade, beleza? O primeiro fato é que a Vale é a quarta maior empresa de mineração do mundo. Segundo a lista do mining.com, ela tá presente aí em vários países. Tem um baixíssimo custo de exploração do minério. É uma das seguradoras com menor custo pra produzir o minério. Se não é com menor, eu acho que é com menor, mas posso ter que equivocar. Se não é com menor, é uma com os menores custos. E foi esse um dos aprendizados que a empresa teve ali entre os anos de 2011 e 2016, quando a Vale chegou a cair cerca de 82% nesse período de 5 anos. Num período que o minério também desabou, foi ali de 186 dólares para uma cotação de cerca de 40 dólares. E nesse período, os gestores da Vale, eles entenderam a importância de ter rigoroso controle de custos. Foi isso que a Vale fez numa entrevista com o CFO da época, o Luciano Ciani, que vale até hoje. Ele ressaltava que a empresa perdeu 75% da sua receita em apenas 3 anos e aprendeu a trabalhar de maneira eficiente. E disse ainda que ele se sentia confortável mesmo com o preço de minério a 65 dólares. E a Vale, de fato, tem uma margem bruta boa. 210 bilhões de receita líquida, o lucro bruto é um pouco menos da metade disso. Ela vem ali desde 2018 com esse patamar base de 40% de margem bruta. Continua gerando caixa, por isso, eventualmente, ela ficou bem barata. Vamos ver se está barata ou não, de acordo com a nossa estratégia em breve. E a verdade é que o mundo inteiro está de olho na retomada da atividade chinesa. Em início do ano, eles deram os primeiros sinais de melhoria. Mas é claro, isso aqui não é algo certo, tem espaço para novas quedas. Muita atenção voltada para a China por conta do fato de ele ser o maior país em demanda de minério de ferro do mundo. Ou seja, o que acontece na China acaba afetando o mundo inteiro. E o grande ponto é que os preços futuros de minério de ferro já consideram uma queda para 80 dólares por tonelada para 2027. E eu acredito que isso está bem precificado na cotação da Vale atualmente. O que faz alguns analistas discordarem da cotação do futuro do minério e ficarem otimistas com as ações da Vale. Como o caso da Levante. Agora eu perguntei se é o seu caso, você está otimista com a Vale? Será que Vale é a oportunidade da década? E mais como conseguir responder esse tipo de pergunta, não só com Vale, mas sim como saber exatamente quais ações comprar, quando comprar uma ação e quando vender uma ação. Embora existam diferentes formas e várias e várias formas diferentes de você alternar se uma ação é oportunidade ou não, só existe uma forma de você saber quais ações comprar, que é ter uma estratégia clara. Mas uma estratégia clara de investimentos para o longo prazo. Por quê? Porque eu posso citar aqui alguns tipos de investidores, três tipos de investidores, para os quais Vale nunca vai ser uma oportunidade. Um deles é aqueles que estão investindo com foco em curto prazo. O day trader, o cara que usa dinheiro que ele pretende gastar daqui a um, três, cinco anos para comprar e vender ações. Esse cara aqui não pode investir em ações da Vale, na verdade ele não pode investir em nenhuma ação, porque as ações são muito voláteis no curto prazo. As próprias ações da Vale, entre 2011 e 2016, teria destruído o patrimônio de um cara que investiu 100 mil nelas e fazia poros de 2 mil por mês. Esse cara teria terminado esses cinco anos com mais de 83 mil reais de prejuízo. Agora quem poderia esperar, quem estava pelo jogo do longo prazo, com os mesmos 100 mil iniciais e 2 mil por mês, esse cara teria mais de um milhão em um prazo de 10 anos. Não é conciliável concentrar, tá? Como nesse exemplo, mas eu queria te mostrar que para curto prazo, investimentos em ações, eles não combinam. O segundo tipo de investidor, para quem não é uma oportunidade de Vale, é para quem, por perfil pessoal, não consegue lidar com o risco, com a volatilidade do mercado de ações. E a gente tem vários clientes aqui no Clube do Valor, tem um perfil bem conservador, cuja carteira alvo é essa aqui, uma carteira só com renda fixa, metade inflação, e outra metade dividida entre renda fixa pré-fixada e pós-fixada. Ou ainda, Vale pode não ser uma oportunidade para um cara que tem um determinado peso projetado ali na sua carteira para investir em ações brasileiras, mas já estourou esse limite. Então, digamos que você tenha determinado um alvo de 25% da sua carteira de longo prazo para investir em ações, e está com 25% de peso em ações. Bom, Vale não vai ter espaço nessa carteira, a não ser que você venda uma dessas participações. Agora, dito isso, se você está pelo jogo de longo prazo, tem espaço para aumentar aí a posição em ações da sua carteira, ou está pensando em vender uma para comprar Vale, e é tolerante ao risco, eu volto para o ponto principal. Você precisa ter uma estratégia para saber se Vale vale a pena ou não. Para trazer um exemplo, vamos ali para o ano de 2012, quando se deu essa manchete aqui, que a Vale era a mineradora mais barata do mundo. Maio de 2012, lembra? Agora, o que aconteceu foi que a Vale chegou a cair 60% de lá para cá, e demorou para se recuperar, e está com uma alta não tão forte desde então. Então, para você não depender de manchetes, você precisa de uma estratégia, e aqui eu vou te mostrar se Vale está ou não dentro da nossa estratégia de ações baratas. É uma estratégia que olha para o lucro operacional, que é algo muito parecido com o EBIT da empresa, que significa lucros antes de juros recebidos ou pagos e impostos, e compara com o valor da firma. O que é o valor de firma? É o valor de mercado mais a dívida líquida da empresa, para que você consiga saber qual o valor total que você deveria pagar para ter uma participação na Vale, porque o dono de uma empresa assume todas as dívidas dessa empresa. E essa divisão se torna o Earning Yield, e a ideia da estratégia das ações mais baratas da Bolsa, que é uma das principais estratégias que a gente usa aqui na carteira dos clientes do Clube do Valor que a gente atende, que a gente ensina num curso bônus ao Mestres do Capitalismo, que quem entra no Mestres vai levar, que é o Vencendo o Mercado de Ações. Nessa estratégia, a Vale, nesse momento, está na terceira posição ali entre as ações mais baratas da Bolsa. Ela está na minha carteira por conta disso já há bastante tempo. Estou bem tranquilo, tem mais de 19 ações brasileiras, ações norte-americanas, clareza do que fazer. Assim que eu desejo que todo investidor invista. Não precisa necessariamente ser com as nossas estratégias. Tem várias boas estratégias aí no mercado. Mas no dia que virar essa chave aí de que é necessário, é importante ter uma estratégia de investimento, você vai investir melhor. Se você quiser conversar conosco sobre isso aqui, vai estar o link para o seu próximo passo. E aqui vai estar o link para vídeos similares a esse aqui no canal. Grande abraço e até mais!